Fala pessoal, Felipe Alves aqui do canal Aprendendo com o Felipe. Hoje com mais uma receitinha simples, fácil aí pra vocês, principalmente pra quem é de produção, que é da área aí de confeitaria. Vai gostar desse vídeo, que é mais um vídeo daquela série que eu tava fazendo aí. Esses dias eu postei um vídeo aí da fatia de leite ninho, outro da fatia de morango, a torta de morango lá, do estilo de fatia. Olha, hoje mais um nesse estilo, que o pessoal gostou e tava pedindo nas redes sociais pra mim. E aí, você que não segue nas outras redes sociais, já dá uma seguida lá também pra fortalecer. O link das redes sociais está no final do vídeo, espero que vocês curtam lá. E essa aqui, pessoal, é mais uma coisa simples, fácil, que dá pra você aí fazer e estocar no freezer e quando você precisar, você manda pra sua geladeira, beleza? Beleza? Vamos aprender? Gente, eu já falei que as bases que nós usamos é de rocambole. A receita dessa base aqui, como eu expliquei no outro vídeo, pro vídeo não ficar extenso, eu já deixei, vocês podem utilizar a receita do rocambole que tem aqui no canal. Tranquilo? Tranquilo? É a mesma coisa, se você quiser deixar um pouquinho mais grossa, você pode deixar. Ou então, se você quiser deixar fina, você deixa, só que você aumenta um pouco o recheio. E se você quiser economizar no recheio, deixa a massa um pouquinho mais grossa e você vai economizar no recheio. Tranquilo? É o seguinte, essa aqui vai ser a trufada. Eu fiz as outras trufadas de chocolate, essa aqui vai ser a fatia inteira, ela já é a trufada mesmo, tá certo? A base é meio amarga e a trufa também meio amarga. A base não tem segredo, é aquela que eu falei nos outros vídeos, muda uma coisa ou outra. Chantilhinho. Creme de chocolate. A receita desse creme de chocolate tem aí no canal também, vocês podem procurar aí em recheio para bolo, é esse creme de chocolate. Se você quiser substituir por um doce de leite de chocolate, tranquilo, pode substituir, não tem problema nenhum. Vai mudar um pouco o sabor? Vai. O creme de chocolate, a qualidade é bem melhor. E ganache. Ganache feito com chocolate meio amargo. Beleza? Observe que não faz gelatina. Por quê? Porque a quantidade de ganache que a gente já vai colocar aqui, quando ele ficar firme, ele já vai dar firmeza e sustentabilidade para a nossa fatia. Vamos começar aqui. Já tenho aqui o chantilhinho batido. Pessoal, já tenho aqui o chantilhinho batido. Vou acrescentar o creme de chocolate. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando isso acontecer com a placa, quando ela rachar assim e trincar, é assim. Essa placa aqui, geralmente a gente bate bastante rocambole e aí o que sobra, a gente utiliza nessas fatias. Por exemplo, essa placa aqui foi batida, tem dois dias que ela foi batida. Então ela foi guardada no carrinho, não foi para a geladeira, mas ela está bem macia. Mas mesmo assim ela trinca. Observe como a massa estava. Tirei um pedaço, ó. Bem macia, está vendo? Bem úmida. Para enrolar para rocambole, não fica legal. Então a gente acaba utilizando nessas placas aqui. Tranquilo? Tranquilo? Isso aí é mais uma dica para vocês. Ah, o que fazer com a placa que ficou seca, que ficou firme? Ah, o que trincou, o que rachou? Faz nessas fatias. É simples. Pronto, vamos lá. Creme de chocolate no chantinim. Para dar mais sabor, né gente? Para não ficar com gosto de chantinim e já passar a ter gosto de mousse aqui. Com a quantidade de creme aqui, de chocolate, aqui já não tem mais gosto de chantinim. Ganache. Não se preocupe que a receita vai estar na descrição do vídeo. Coloca a ganache aqui, ó. E aqui agora é só mexer. E aqui agora é só mexer. Olha como que ficou. A própria ganache já deu firmeza aqui, ó. Olha para isso. Ou seja, não há necessidade de gelatina. Tranquilo? Feito isso, a gente segue o mesmo processo aqui, ó. Pega uma placa, forra o fundo. Pessoal, aqui agora vamos seguir o mesmo modelo do outro. Eu irei marcar o pedaço que eu preciso. Feito isso, a gente joga a nossa base. Pegou aqui de ponta a ponta e começa a trufar com a ganache. Então, vamos lá. A gente vai pegar a outra placa, né gente? Vai colocar em cima dela aqui Pressionar Limp a penha aqui agora Como eu disse Essa aqui ela ficou toda trincada Mas ela não está seca Se você achar que a sua ficou seca Você pode umedecer Beleza? Eu não irei umedecer Eu irei deixar porque ela está úmida Só apenas ela se trincou todo dia Conforme fica manuseando e deixou no carrinho Pessoal, prestem atenção na dica que eu dei Em relação às placas Quando você fizer placa de rocambole E estiver sobrando Ah, não deu para fazer rocambole hoje Guardou a placa para enrolar no outro dia No outro dia não está legal Para enrolar a placa Trincou Aconteceu algo do tipo Reserva E faz essas placas aqui Beleza? Se estiver seca Você umedece E o problema está resolvido Aqui agora Ela vai para o freezer Duas horas Já está bom de cortar Pessoal Aqui já é a placa congelada, né? Colocar o papel em cima Pega uma assadeira Coloca Só virar Soltou aqui Vem com a outra forma Uma por cima Agora coloca a outra assadeira Aqui em cima Aqui está até untada Que era onde ela estava Irei utilizar a mesma Virei Virei O chantinim já está batido O chantinim é só para alisar mesmo Então não tem problema nenhum Ficar passando assim Pessoal O bico utilizado aqui Vocês podem escolher, tá? Você vai fazer com o bico da sua preferência Feito isso aqui agora Você pode peneirar cacau em pó Ou chocolate em pó 50% Eu aconselho vocês a peneirarem cacau em pó O 100% Além dele ficar melhor Ele não vai ser absorvido Beleza? Aqui pessoal Pega o 100% O velho maçarico de sempre Sempre nos acompanha Tipo limpando a faca Fez isso? E uma rebapa Tchau 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 E agora você pode medir Qual o tamanho que você vai querer Geralmente Aqui a gente corta com 7 Pode cortar até com 8 Mas aí vai ficar um pouco mais fina Então o tamanho legal Que aqui o local pede Que eles preferem É com 7 Que fica uma espessura legal Para que a gente comece a cortar Uma Boa 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 E aí, pessoal, a ganache que eu usei para trufar, você pode fazer uma decoração, tá? Pegou o Fisales aqui, ó, no meio. Pegou o Fisales aqui. Pegou o Fisales aqui. Fisales aqui. Vamos lá. E aí Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal Aprendendo com Felipe Fatia Trufada. Espero que esse vídeo ajude muito vocês. Não se esqueçam aí, pessoal, de curtir o vídeo, compartilhar, comentar, comente. Deixe nos comentários aí a receita que você quer ver. Deixe falando também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Isso é legal saber. E também, gente, quem puder contribuir com o canal, no final da receitinha aí, na descrição do vídeo, tem todos os dados. Eu agradeço a todas as pessoas que estão contribuindo. Não importa qual seja o valor. Muito obrigado mesmo quem está contribuindo. E quem não contribuiu, quem vai começar a contribuir. Valeu. E não... E fiquem atentos à dica que eu dei da placa. Se você pensou que eu molho um dia, a placa secou um pouquinho, guarda para vocês fazerem esse tipo de fatia. Está certo? Nunca está perdido. A placa... Ah, secou. Não dá para enrolar. Mas dá para fazer fatia. Beleza? Deixa ela guardada. No outro dia você pega e monta uma fatia dessa, deixa congelada. Quando precisar, você corta e manda. Você pode ter vários sabores no freezer congelado. Conforme a demanda, você só vai tirando, cortando e mandando. Igual eu fiz aqui, fiz a demonstração para vocês. Eu espero que esse tipo de fatia aí, ó, já abra a mente para vocês, para vocês fazerem os outros sabores. Deixei três sabores aqui no canal, para vocês verem que eu sigo um padrão só. E aí é questão de criatividade. Ah, vou fazer tal sabor. Vocês vão observando como que eu faço aqui nesses três sabores e vocês vão mudando. Beleza? É uma fatia legal. Dá para você encher uma vitrine, encher uma geladeira com esse tipo de fatia aqui, ó. É rápida, vende muito bem. Você não perde tempo procurando outros tipos de coisas para colocar, sendo que você já tem um produto de fácil venda, que é esse aqui. O preço você vai colocar de acordo com a sua região e o material que você compra. Beleza, pessoal? Sigam aí nas outras redes sociais. Qualquer dúvida, vocês também podem perguntar por lá, pelas outras redes sociais, tá bom? E vamos que vamos. Até o próximo vídeo aqui no canal Aprendendo com o Felipe.